Vai aparecer aqui multiplayer mais uma vez Já percebeu o nome não? É... Eu fui pro Minecraft Bedrock Já percebeu o nome não? O que? Não Só um boi Tem certeza? É Galera, então estamos aqui Eu tenho certeza que eu entrei? Bora Bora Normal mod Hard mod ou normal mod? Quando você entrar Vou em normal mod Que isso? E youtubers Ah, depois eu me inscrevo Loading O que tem que fazer aqui? Eu já tava entrando Tava entrando nada Tava sim Você acabou de sair Isso aí não tem nem... 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 Nem modo de terror Oh, meu Deus Ah, não Tu lembra disso? Do Java A lanterra ilumina Olha pro meu Mano, eu tô com muito medo Mano, eu tô com muito medo Nem uma porta Nem uma porta abre Só essa Pra pegar a lanterna Vem aqui Pronto Ele precisa de o que? Deixa eu pegar Não deixa pra trás Não, pelo amor de Deus Sou corajoso Cara, pelo que eu sei Um bicho vai passar na minha tela Vai vir atrás Bicho tá bem A gente... A gente tem que correr Que o bicho vai vir atrás Sai daí O bicho vai vir aqui atrás Da nós É bom negócio Bora ir lá pro andar 2 Eu vi que tem escadas O bicho vem pra esse lado Cê tá Ô, desgracinto Bicho é esse? Ei Nada Eu escutei, viu? Não foi nada Eu quero muitas palavras Ô, meu Deus O Miguel foi morto por zumbi? Eu fui morto? Por um zumbi? Aquilo não é um zumbi Aquilo é um monstro Ô, tu vai ter que cortar Uma parte da minha mãe Hã? Tu vai ter que cortar Uma parte da minha mãe Não vai Do seu o que? Minha mãe Como é que eu vou cortar Uma parte da sua mãe? A senhora falou Vai Tu não pode Ter atrapalhando nós, né? Pra subir aqui Não, ele não vai pra esse lado Não, não vai não Ele já tá Ele tá aqui atrás Tu sabe Tranca 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 Não tem como trancar Agora a gente vai ter que tentar de novo Não, Rádio não Normal Aí, normal mod Ah não Agora a nossa tela tá toda mais escura Culpa sua, Ivan Culpa sua Quem deixou no rádio mod Agora a gente não consegue ver o bicho Seu chato Queria que poder te bater O bicho tá por aí Eu queria que o bicho O bicho Cadê você? Tu amor de Deus Cadê você, cara? Eu vou ser perdoado Eu não sei o jaduíno Agora o bicho tá vindo pra cá Será que o bicho nos pegue? Cara Pra gente botar no modo normal Cara, eu vou fechar meu olho Vou fechar meu olho Tá perdoad Tá perdoad Tá perdoad T tiedi tu Tad me Pelo amor de Deus Não dá barraquinho Não dá barraquinho Não dá barraquinho Ele tá aqui do lado Ele faz isso? Esses barulhos sim Agora eu tô querendo ir atrás de você Pra ver onde o bicho tá Tem uma badeira dessa Você vê ali Você tá lá no início Cara, anda pro bicho te pegar O bicho tá vindo do meu lado Ah Já achei Cara, pelo amor de Deus Me salva, ele tá aqui do lado Mano Ué, o nome não é hard mod? Se é hard mod, cadê o bicho? E se eu voltar? O bicho não tá aqui O bicho vai te pegar Dá barraquinho Ele... 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 Ele tá aí para o espiritu Agora pode, comando Agora pode, comando Não dá barra... Arroba aí E o bicho vai te pegar E o bicho não é barrainho Normal Pelo amor de Deus Tá no normal Tá no normal Vai seguir Pelo menos tá no normal Nós tá com fraqueza 4 Cara Não vai primeiro Pelo amor de Deus Por favor Não vai Eu sei onde fica o gerador Cara, eu acho que eu tenho que sair rapidinho Por quê? Calma aí O meu celular bugou Vai ter que fazer tudo sozinho E o que é o hotel? É contra o bem Tudo sozinho não vai ter que fazer tudo sozinho A minha cara, ela falou assim, você não é o menino lá que eu te vi? Ô cara, para de falar aí. Não, eu já tô em outra fase. Você é o quê? Tô em outra fase, tô em uma fase aleatória. Ô meu Deus, o bicho tá muito mais rápido. O bicho tá atrás de mim. Ele tá atrás de você? Ô meu Deus do céu! Ele te pegou? Eu acho que isso daqui vai ser impossível, galera. Vamos ver então, vamos ver se ela é capaz de tudo isso mesmo. A gente não é capaz não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem que ligar assim com geradores impossíveis. Mas você tá em outra fase. Pega, pega, pega. Mas eu peguei primeiro. Mas é nós dois ganha. Cara, é que tem que ficar muito mais fácil. Cara, não precisa da lanterna. Mesmo sem lanterna, em volta de você fica iluminado. É aqui pra cima. Ô meu Deus do céu, Invalucas! O que eu fiz? Invalucas morto por zumbi. Invalucas, foi você que eu já sabia. Invalucas morto por zumbi. Mas você não sabia que ele tava atrás de mim. Invalucas morto por zumbi. Vem pra porta Vem pra porta Agora tem essa passagem Tem essa passagem que levou eu pra Pra essa parte aqui Vem, qual que é a parte? Vamos, o bucho tá aqui do lado Vamos, cara Cara, o bucho tá aqui na onda Vamos, vamos, cara, esse aqui é o labirinto Vamos Não perdi na grade Vamos, cara, esse aqui tá muito limpo Achei o gelador Vamos, cara Agora bora só subir Eu lembro onde fica a subida Aqui Mas, cara, tu lembra Bora subir mais Porque esse daqui a gente já viu Esse daqui que tinha aquela porta lá Ele tá por aqui Então a gente tem que vir por aqui O bicho tava escondido no meio Galera, meu celular tá 13% Dá pra jogar muito Meu amor de Deus Meu amor de Deus Não Foi antes Foi antes Foi a... Leterna Aí eu te mostrando Da volta aqui Vamos ver aqui E ativa dessa vez Cara, eu só vi uma boquinha só Como eu acho que mudaram a textura De zumbi Aí entra nessa porta E desce Eu sei que esse bicho que vai da noite Ele consegue Ele... Ele... Aí a gente perde Não Para esse lado não, mano Tá indo pro lado errado Pra aqui Aí... Aqui que tem o girador Não, é aqui mesmo O bicho tá longe Ele tá aqui do lado Só que pra mim o barulho é longe Ele tá bem aqui do lado Ó, cara É pra esse lado Eu tô meio... De outro lado Você achou ele? Achei Eu tô vendo uma boquinha Futuando Ele sabe que ele vai vir Daqui do lado Não vai aí Pelo amor de Deus, cara Ele tá aí? Não Tranquilo Ele tá ali Ele deu a volta Ele deu a volta Ótimo Cara Aqui o girador Cortar Vamos, cara Cara, já já eu não consigo mais correr Eu tô com muita pouca barra de cor Ele tá pra cá Tá pra cá Desce Aí a gente desce de volta Cara, já já eu não consigo mais correr Eu acho que eu sei Ai, eu tô com muita pouca barra de cor Ai, eu tô com muita pouca barra de cor Ai, eu tô com muita pouca barra de cor